Vamos já agora falar também daquilo que são as novidades que se esperam para esta estação de televisão, designadamente na ficção. Há uma banda portuguesa, os Blasted Mechanism, que vão fazer a banda sonora da próxima temporada dos Morangos com Açúcar. E eles não só vão fazer a banda sonora, como vão participar nesta série. Os Blasted Mechanism vão comemorar 30 anos de carreira em 2025 e já estão a iniciar as celebrações dessa data. Tem um single pronto a estrear e tem um concerto marcado aqui, muito para perto, no Mel Arena, para abril do próximo ano. O convite está feito e chega em forma de música. O novo single dos Blasted Mechanism antecipa os 30 anos da banda e vai fazer parte da nova temporada dos Morangos com Açúcar, onde os quatro artistas vão também fazer uma participação especial. Os Morangos com Açúcar têm já passado por várias gerações, não é? Acho que já educaram muita gente em Portugal. E nós também, nós somos uma banda intergeracional que já passou por algumas décadas. E acho que o convite chega porque o tema é um tema que tem já um call-out para rave. É um tema assim meio mais eletrónico, mais de dança. Os concertos continuam pelo verão fora e, por isso, os ensaios também para esta banda que celebra 30 anos em 2025. Foram 30 anos bastante preenchidos, preenchidos por estas pessoas que estão aqui, que são quase fundadoras também e por outras que já estão noutras viagens neste momento, mas acho que foram assim bem vividos. Sim, foram quase, eu acho que foram 60 anos de vida normal. Eu também acho que sim. No teto da sala de ensaios estão algumas das indumentárias mais icónicas da banda, conhecida pelos arrojados figurinos. Para o ano, há um novo álbum e um concerto especial. Venham ter com os Blasted, concerto de celebração dos 30 anos, no dia 12 de Abril de 2025, na sala Tejo, no Cosmos. Altice. No Universo. No Universo chega. No Meu Arena. Está ótimo. E para que dúvidas não existam, o concerto está marcado para 12 de Abril do próximo ano, na sala Tejo, do Meu Arena. Larga lá. Alguém. Obrigado.